Vem se mostrar, vem me convencer Traz seus bons olhos pra eu ver Vem me buscar, vem me seduzir Que estou pronto pra ir Vem me encantar, me tirar dos confins Fazer festa pra mim Vem coração, acender meus balões Minhas paixões Vem afastar as assombrações Arejar meus purões Vem acalmar os meus vendavais Meus temores, meus ais Vem e me faz Cada vez mais audaz Cada vez mais capaz De acreditar Que ainda posso tentar continuar Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, cantar Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Cantar, cantar